Se você deixar o like, vai ter direito a três desejos, por isso não esqueça Mais um vídeo foi postado, no canal foi liberado, se inscreva no canal e deixa o like bem legal Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para um vídeo muito legal E eu trouxe comigo a minha amiga Corujita Oi gente, eu sou a Corujita Nossa, que apresentação mais triunfante Eu sei, eu sou muito boa no que faço Não, muito boa também não Ah, tu sabe onde nós estamos? Que casa é essa? Não, eu não sei de nada nessa vida Ai, como tu é burra, eu já sabia Na verdade eu sei Tá bom, mas eu que vou dizer, já que tu demorou tanto Esta casinha é dos irmãos, né? Uma mansão na verdade, na casinha é muito no diminutivo É um casarão É um casarão Tu falou a mesma coisa que eu, só mudou a pronúncia Não, Corujarão Não importa, nós vamos participar de uma gincana do Lucas Neto Uma espada de madeira Um peitoral de couro Um de ferro E um machadinho de diamante É, adorei o efeito sonoro Lembrando que os utensílios, né, minérios Estão todos à nossa disposição Exceto o corinho que nós precisamos pegar os nossos pezinhos E ir andando atrás dele Mentira Fechou? Não Chamou no probleminha Chamou no probleminha, ó, aperto de mão básico Agora vai começar com o sorteio que tem duas equipes A amarela e a rosa Não pode ter roubaceira Ou seja, tu precisa subir as escadas depois de conseguir todos aqueles itens, né? Aí quando sobe, vem, 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 vem E pula em uma das formas Por exemplo, se eu ficar com a cor amarela, eu tenho que pular aqui Vamos lá, linda Linda Abençoada Oiê Ai, meu Deus do céu O que é isso que você surge assim no nada? Tá louca de pão de ló? Eu vou começar apertando nisso, já Já peguei Bom Tá bom Yellow Bom, o seu ficou com rosa E eu com o time amarelo Já vou colocar aqui minha bandeira linda E tá pronta É três É dois É um E já Dá pra cá Oi Valia pegar a madeira? Não Não Tu pegou Não Não Ai, só podia se fosse a primeira vez, entendeu? Louca Tava ali, dispensa, né? Pensei que era meu Ah, tá Tá bem bandida, isso sim Ai, ótimo Perfeito Olha só Olha só a minha crafting table aqui voando Aê Já craftei aqui a minha linda Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tenho que ir atrás de outra coisa, né? Que é o quê? Que eu não tô lembrando Hum, vai fazer isso Oh, pega uma picareta por favor de Iron Que tá faltando Tá bom? Pronto Já peguei a minha picareta Já Já peguei meu diamante e devolve a minha crafting table, nojenta Não tem problema que eu não preciso disso mesmo, eu faço duas pra mim Aê, já vi os meus machadinhos Lá, 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 lá O que é? Sai! Com todo o prazer Oi, vaquinha mimosa, vou matar tu Eu preciso de muito couro, galera Eu só achei uma vaca até agora Tô muito lascadinha Lascadinha ou tá lascada? Porque agora eu vou acabar com tudo Ah, vai ter que ser muito forte pra isso Muito forte? Aham Como que chama uma vaquinha? Eu tô com medo de me perder dessa casinha Seria muito errado eu ter que colocar uma vaquinha aqui Seria muito errado, cara Tô achando que tu pegou ninguém me morde naquela hora Peguei não, relaxa É sério, tu pegou, eu vou arrebentar a tua cara Não, peguei não, eu juro por tudo, tudinho, até por tudo Eu já tô choroso porque eu tenho só três corinhos Eu não tenho nenhum Eu vou spawnar uma vaca Bem feito, não vai não Tu acabou com as vacas, nojento Acabei, agora tu vai ter que andar quilômetros Vou Tô até lá Oh, sabia que eu fui até o fim do mundo e não achei nada Ah, de vaca É Eu também tenho que fazer uma espada de madeira? Uma espada de madeira, claro É o básico, né? Ah, então eu vou fazer Nossa, eu encontrei aqui alguns irons perdi Não, mas você não encontrou mesmo Nossa, mas deixaram aqui e eu tô pegando no zoro Nojento, sai, sai Devolva o zoro Eu não vou devolver nada na tua vida Eu vou pegar uma vaca na Game Mode Ah, isso não pode Você roubou a minha crafting table e eu não falei nada Mas eu roubou a crafting table, cara Eu posso te fazer uma doação, pega Ah, você me doou do Iron É Entendi De nada Aqui eu só precisava dos queimados mesmo Desculpa, cavalinho Não, mas cavalo não vale Claro que vale É que tu não achou nenhum, né? Ai, tu tá muito triste, imagino Eu não sou o Boo É sim? Não É Não É Não É sim Parece que num gato, né? Não Agora que me pareceu foi tu, louca Eu não tô achando nada Eu também não E o que a gente faz? Chora Oi, eu te achei Oi, linda Quanto tempo abençoada É, tu mesmo Parecia um grilo Sentindo essa falta Eu vi uma coisa rosa lá pulando Parecia um abuto selvagem Bate a espada aqui Plim Não 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 era assim, filhos Nós estamos trajados Com uma roupinha de vaca Porque finalmente encontramos Várias vaconas E os bebês dela E os bebês dela Olha que lindos Cão 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 Não é um cão Não é Relaxa Ai meu Deus, eu preciso pegar couro Não, eu preciso pegar couro Sai Mais, mais, mais Ai, ai Eu te odeio Já valei isso Agora eu tenho que acelerar Um beijo Parece que eu estou na sua frente Não, eu preciso pegar mais Tá bom, fica aí pegando Que infelizmente eu estou dando tchau pra ti Não dá não Estou chegando Dá um beijo em mim Vou dar Não, é brincadeira Não precisa A sua boca Feda Ali, você tem certeza Eu tenho totalmente certeza Só que eu não tenho certeza de uma coisa Da casa Onde a cara ficava mesmo Ai, encontrei Graças a meu bom Cristo Eu já estava todo me tremendo Não, mas não está mesmo Vamos lá Fazer mais uma Graçinha Boa, mas tinha uma aqui Ai, comei o sobrinho Ai, ok Fiz o peitoral Aê Agora é só correr lá Eu tenho que pular dentro da forma Tchau Não Não Aê Eu vou conseguir É um, é dois, é três E foi Eu só pulei Tá, mas tu nem colocou no baú ainda Coloca Claro que já coloquei Ai, mas eu ganhei Não ganhou não Eu ganhei Ai, tu é uma ladra bandida mesmo Não, mas eu corri com tudo Ah, tá bom Senta lá Não Ai Ganhei Mas pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o seu like E se inscreva no canal Um beijo Um queijo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau